Então, o primeiro medo é o medo de não descobrir a vocação. O segundo medo é o medo de descobrir a vocação errada. Ô padre, mas se eu entrar no seminário e não for aquilo? Se eu entrar no convento e não for aquilo? O próprio seminário, o convento, as ordens religiosas, a experiência da igreja. A igreja tem dois mil anos de experiência. Então, se é uma ordem madura, se é uma coisa séria, aprovada pela igreja, se é uma coisa, quanto mais séria, melhor. Então, tenha experiência sobre isso. Por isso que a pessoa não entra e no outro mês já não é ordenado, já não recebe o hábito, a batina, o véu. Não é assim. A igreja espera. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz, eles precisam ser provados. Precisam eles conhecerem aquele lugar, aquela comunidade. conhecerem aquela vida, para ver se é aquilo que eles querem viver para o resto da vida. Então, se todo seminarista, todo rapaz que entrasse no seminário fosse padre, a gente não teria problema vocacional. Ia ter vocação até não querer mais. Se toda menina que fosse para o convento fosse freira. Então, às vezes, você entra no seminário e descobre que não é aquele, é outro. Isso é mais raro, mais difícil. E não é aconselhável a fazer. É bom que você examine bem antes. Às vezes, também acontece com a moça que vai para um convento e não se identificou muito, né? Então, claro, com o passar dos anos, então há uma gradatividade, né? Então, com o passar dos anos, a formação vai percebendo. Então, os formadores, os superiores vão percebendo e eles vão vendo os traços da vocação. É uma via de mão dupla. Não é só você que quer entrar lá. Aquela comunidade também quer lhe receber, mas quer receber se você tiver vocação. Então, você tem uma ajuda. Porque os superiores, os formadores, eles são também voz de Deus. Eles são também aqueles que vão saber interpretar a voz de Deus para você descobrir a sua vocação. Então, não tenha medo de errar. Vai, né? Vai, tenha coragem. Não tenha medo de errar. Calma, né? O mundo não se acaba se você errar, né? Até mesmo falando de profissão, né? Tem gente que entra numa profissão e desiste da faculdade na metade, troca, faz outra faculdade, viu que era muito novo na hora que pensou e viu que era outra coisa. Então, isso pode acontecer enquanto não for definitivo. Então, existe um momento da definição, existe um momento em que a pessoa é ordenada sacerdote, que faz os votos perpétuos, né? Em certa comunidade, em certa congregação. Então, aí, via de regra, né? Até nisso existem raríssimas exceções, né? Mas via de regra não há mais volta, né? É para sempre. O celibato que a gente assume diante de Deus é para sempre, né? A consagração que a gente assume diante de Deus é para sempre. O sacerdócio que a gente recebe como um dom de Deus, o sacramento, não tem volta. Mas existem muitos anos até chegar lá. Então, não tenha medo de Deus.